Bom dia, ministro. É um prazer falar com vocês. Eu queria endereçar essa primeira pergunta ao senhor ministro. Ministro, nós aqui no Centro Oeste, como é do conhecimento do senhor, temos uma bacia hidrográfica muito fértil, muito rica, os rios piscosos, mas esta qualidade, esta possibilidade, ainda não despertou no empresariado, no próprio pescador, a ideia, o interesse pela parte comercial, pela parte econômica de tudo isso aí. O ministério teria como fomentar, por exemplo, essa atividade como meio de sobrevivência aqui para centenas, talvez milhares de trabalhadores? Bom dia, Newton. Bom dia a todos do querido estado de Goiás, mais diretamente a cidade de Anápolis, onde está a rádio São Francisco, e dizer a você que nós estamos fazendo isso. Eu cheguei ontem de Santa Catarina, onde um seminário que está sendo realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com apoio do Ministério, em que reúne, naquele seminário, pequenos agricultores e o setor organizado, os sindicatos rurais e de pescadores, colônias de pescadores, onde o centro do seminário é exatamente a enorme oportunidade que nós temos, a janela de oportunidade que nós temos, representado pela aquicultura. E o Ministério se colocou à disposição para poder ajudar, informar, orientar a todos aqueles que querem entrar nesta atividade. Um outro passo importante que foi dado foi a criação da Embrapa Pesca. Todos nós, no Brasil, temos um enorme orgulho do que representa a Embrapa para a agricultura e a pecuária brasileira. E a Embrapa desenvolveu, acima de tudo, tecnologia. Pôde, com isso, fazer com que o cerrado brasileiro pudesse produzir o que produz hoje, com a tecnologia. E, no que se refere à aquicultura, nós estamos ainda um pouco atrasados no que se refere à pesquisa científica. E, ao criar a Embrapa Pesca, eu tenho convicção plena de que ela vai representar para o Brasil e para os brasileiros o mesmo que a Embrapa representa hoje na área da agricultura e da pecuária. Mas nós estamos realizando seminários, fazendo esclarecimentos e buscando informar e orientar para que a agricultura se torne uma realidade como é a realidade da agricultura e da pecuária brasileira.